Música Tanta falta, tanto mentira, tanta falta do que me fez Nem sempre é só um risco, se me emprego Hoje não consigo mais me lembrar de quando a janela me atirei Enquanto rastro de incompreensão eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos e tantas vezes desilusão E quase nunca, quase nunca a vida não valeu não Mas o teu amor me cura Quando eu tive uma tontura qualquer Quando eu tive uma tontura qualquer Quando eu tive uma tontura qualquer Eu fiz uma tontura qualquer Tudo bem Tudo bem Eu fiz uma tontura qualquer Eu fiz uma tontura qualquer Mas o teu amor me cura Eu fiz uma tontura qualquer Eu fiz uma tontura qualquer Eu, 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 eu... Se não se for a hora de ficar Eu o que eu... Eu, 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 eu... Eu, eu... Eu, eu... Eu, eu, eu... Aleluia!